Eu não vou dropar a batalha contra o Neji-Hilga! Opa, caralho! É, é assim, corta a batalha ainda! É que é cada personagem, né? Seu perdedor do caralho! Depois de tudo, você não muda essa merda! Eu nunca vou te perdoar! Eita! Eu vou ganhar, não importa o quê! Eu tô ficando louco! Os caras quimitando! O Kiba ali embaixo, como se pudesse! Tô perdido aqui, velho! Vai, Naruto! Pagulho amarelo dele, é mó tosco! Vem, moleque! Ele faz alguma coisa com o seu chakra, né? É, ó! O amarelo! Vem, porra! Ou ele te deixa lento só? Ó, um Buu aqui do nada! É, um Buu! Tem todo tipo de... O seu plano aí já foi revelado, que é passar debaixo da terra! É, já tem aqui! Ô, Neji, para de ficar aí no... Nossa, não tirou nada do Neji-Hilga! É, tô fazendo jus ao anime! Ah, ô, Neji, vai tomar no cu! Ei! Ele bateu no pobre do Iruk! Vem, caralho! Tem-Ten ali torcendo! Toma, toma, toma! Toma justo da mina gostosa! Ah, Zé da manga! Ah, vai tomar no cu! O cara ativa o negócio do nada! O Kaiten dele era amarelo nessa época, né? Ou é coisa do mangá que eles pegaram? Rotation! Sensacional! Ah, Neji... Vai no as-kart! Neji... Ó aí, ó! Modo rage pra CMX, sei lá! Não, era pro stage swift! Ah, tá! Ah, ele não pegou! Toma, 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 toma! Diana! Toma, porra! Acho que ganhei com isso! Ganhou! Ganhou! Ainda é o certo! A posição só! E aí! Vai! Aranjosa, tá ao meu começo! Aowai! Voce ele entra produzir emここ!! Me ajuda, pai! Piiiiii!! AcirouAAgalovas! Ferro da puta! Sem... Sem... Sem.. Porra... Hum... Quem? Tem como sim! Eu nunca perdi para um Jack. Nossa, eu saio do personagem. Jack é idiota. É, idiota como você. E essas coisas sobre destino. A força da besta com ele. Fique, garota. Leap final. O que é a batalha? O que é a batalha é essa? Ó, com cara? Oxi. Vocês não se vê aí. Vou te matar, moleque. Eu não vou ser morto por um cara como você. Eu tenho um monstro de verdade. Eu também tenho um monstro. Eu também. Eu nasci um monstro. Caralho. Esse cara tem alguma coisa dentro dele também. Eu existo para matar todos aqueles que não sejam eu. Não seja egoísta. É só alguns momentos que eu consigo atingir a voz do Naruto. Sei. Olha o cara que ele matou aí. Olha aquele cara do som que ele mata. Você acha que o seu som é bom? Não! Que isso? Ah, que legal. Quando aparece vocês podem trocar de mapa? Que foda. Muito foda. E olha os caras do som ali. É. Estão no exame Chunin. Olha aí, agora estamos no lugar certo. É, que é mais ou menos aí mesmo. Voltamos um pouco a história. Está a cobra ali. É, vocês voltaram para o primeiro exame. Olha o cara lá que faz os cópios. Muito zika. Tipo, eles tiram um monte de coisa do anime. Por que não mantiveram essas coisas 2D nos próximos? Muito louco. É porque eles devem tirar do anime. Eu acho que eles devem ter pagado royalties. Isso aí não vale muito a pena, eu acho. Ficar usando... Ai, cara, ganhei. Ai, desgraça. Pessoas realmente se tornam fortes para proteger. É algo especial para eles. Believe it! Estou certo. É, estou certo. Eu esqueci do português. Naruto Zumaki. O que é ele? O ultimário invasão. Deve proteger meus amigos. É, depois é invasão do ultimário mesmo. Mas o Naruto não está contando ninguém. Olha. Eu sou a cobra. A vida é o brilho da folha vai ser destruída, moleque. Que porra é você? Chocado. Eu não deixarei meus amigos mais próximos se machucar, não importa o quê? Se fizeram nem parar, essa vire inteira vai se lascar. Ó, uma cara. Que da hora. E o professor lá em cima. Muito louco. Muito louco. Ó, o Sakon. Ele segurando o escudão lá. Mas não é o Naruto que está preso aí. Não mesmo. É o Oro... É o terceiro e... O terceiro Okage e só eu. E o Orochimaru e o Kabuto aí. É verdade. É só os dois. O Kabuto nem está aí ainda. O Kabuto não está. Era a tentativa dele matar o terceiro. Ele se prende os dois. Nossa, quase tomei o triple dele aí. O terceiro nem está aí. O terceiro vem depois na história dele. Toma o Shou Ryuky. Ele tem uma espada, mano. Eu quero segurar a espada. Chamar o... O Jirainha para te enfrentar aqui. Agora estão os três sanins aí. Falta o Tsunade. Tsunade aparece depois. Minato. Minato. Chama o Minato para te dar um pau. Ele quase chama. É, é, é verdade. Jutsu de Invocação. Reencarnação impura. E segundo. Agora terceiro. Adoro meu caralho. Dá para sair lá para cima? Dá. Eita, quebrei. Eita, quebrou. Caralho, isso é possível. Oh, fuck. O bagulho era inquebrável. O que é escudinho perto de Naruto? O Naruto clássico. Aí, toma o melhor golpe. O cara inventa a luta. Aqui atrás, seu otário. O Naruto essas horas estava lá contra o cara. Ai, caralho. É, eu estou correndo atrás do cara. Eita, quebrou. Eu vou voltar com a minha palavra. Esse é o meu jeito, ninja. Ai, isso é o fim da minha missão. Não pode ser. O Naruto tem o Orochi. Está ruim. Porra, tio Orochi. Pisco. Acho que é o fim. Naroto, você cresceu. Eu te passo, Iruka. Você cresceu. Não. Eu consegui. Estou certo. Próximo, eu vou derrotar o velho Hokage e me tornar o Hokage. Mas o velho Hokage acabou de morrer. É, é verdade. Ei, não fica tão coisado assim. Ele já morreu, hein. Sakura, eu sou legal, não sou? A cara de panguão do Sasuke. Eu tenho vontade de beijá-lo, Naruto. Ah, você não é igual ao Sasuke, mas... Idiota. Ó. O velho reviveu. Ah, sem chance. Nossa. Naruto se tornou... Realmente não segue passos de ninguém. Os meus passos. Ah, Naruto. Terminamos a saga Naruto e ficamos por aqui. Até a próxima saga, caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.